Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula será uma aula de correção das atividades que eu deixei na aula anterior, mas antes de iniciar a correção, quero parabenizar a Mariana pelo lindo trabalho que ela fez e enviou. Este exercício é de uma atividade anterior que eu pedi para vocês fazerem, tá bem? Ficou muito bonito, Mariana, eu estou encantada com o seu desenho. Parabéns, viu? Para vocês, sexto ano, este aqui, a Mariana, ela desenhou as etapas do ciclo hidrológico, passando pelo processo de evaporação, evapotranspiração das árvores, evaporação das águas do oceano, dos lagos, processo de condensação e, posteriormente, a precipitação, que é a chuva. É a água caindo no solo, infiltrando, abastecendo os lençóis preáticos e, de novo, iniciando o processo. É um ciclo hidrológico. Parabéns, Mariana, ficou muito bonito, ficou lindo. De novo, também, parabéns para a Mariana, que enviou as 12 regiões hidrográficas do Brasil, conforme eu pedi também em uma atividade anterior. Mariana, você está nota 10, viu? Parabéns para você. E sexto ano, espero vocês enviarem para mim também essas atividades, tá bom? Vamos agora fazer a correção primeiro do livro, né? As páginas 176 à página 179. Página 176. Observe o mapa da página 173 e responda as questões. É este mapa que está pedindo para vocês observarem, também, tá? Nós já analisamos ele. O título do mapa é Mundo Estresse de Água Potável. Este mapa, ele foi elaborado em 2014. De acordo com a legenda, nós podemos observar quais são os países onde possuem um grande estresse de água potável e aqueles países que possuem um baixo estresse de água potável. Lembrando que isso aqui, gente, é uma média, que não retrata as regiões desses países, tá bem? Tem países que possuem baixo estresse de água potável, porém, regionalmente, tem regiões que possuem estresse hídrico, sim. Um exemplo, o Brasil, como nós já vimos, né? A região nordeste do Brasil, no semiárido nordestino. A região sudeste, também, no período de seca, né? No período do inverno, que é a época que chove menos. Então, vamos lá para as questões. Letra A. O que o mapa informa? O título do mapa é Mundo Estresse de Água Potável em 2014 e ele apresenta o risco de um colapso no abastecimento de água nos diversos países. Letra B. Quais regiões do planeta são mais afetadas pelo estresse de água potável? Norte da África, Oriente Médio, países da Ásia Central e da Ásia Meridional, mas ao sul da Ásia, tá bem? Letra C. Como o Brasil está classificado no mapa? Você acha que essa realidade é válida para todo o país? O Brasil, ele está classificado com baixo estresse hídrico, né gente? Porém, essa não é uma realidade de todas as regiões. Como nós já vimos, né? O semiárido brasileiro sofre com as secas prolongadas, né? E o baixo índice pluviométrico, e até mesmo na região sudeste, passa por problemas de abastecimento e épocas com falta de água. Número 2. Observe o gráfico desta página e elabore um comentário sobre a população de cada região e a sua disponibilidade de água potável. Qual é a situação da região onde você vive? Bom, essa é uma resposta pessoal, tá bem gente? O gráfico que está pedindo para vocês analisarem é este aqui, já foi analisado com vocês, né? Está pedindo para vocês fazerem uma nada em relação à população e a disponibilidade hídrica. Como o gráfico traz para a gente, a região onde possui uma menor população é a região que possui maior disponibilidade hídrica. É até uma contradição, né? Na região nordeste, onde possui 27% da população brasileira, possui 3,3% de disponibilidade hídrica. Na região centro-sul, abriga 66% da população brasileira, mais da metade da população do Brasil e tem 16,7% de distribuição da água, né? Do Brasil, ou seja, é uma proporção muito desigual, né? A região que possui uma população menor tem uma grande concentração hídrica. A região onde nós moramos, gente, é a região sudeste, que está localizada aqui na região centro-sul. Página 177. Número 1. Leia a letra de uma canção que retrata um importante rio brasileiro. Letra B. O rio é chamado carinhosamente de Velho Chico. Que versos do poema apontam para uma relação de estima da população pelo rio? Os versos. Este meu rio, levando abraços, o velho Chico, afoga as mágoas daquela gente lá do sertão. O rio São Francisco, pessoal, ele é extremamente importante para a população da região nordeste, do semiário do nordestino principalmente, porque ele abastece essa população, abastece a agricultura e também a indústria. Letra C. Pesquise. Onde nasce o rio citado na canção? Para que região do Brasil o rio segue o seu curso e onde ele deságua? Qual é a importância deste rio e como ele é utilizado atualmente? O São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. O seu curso segue para as partes mais baixas do relevo, até desaguar no Oceano Atlântico, no nordeste do Brasil. Ele banha cinco estados, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, sendo que sua pós fica entre esses dois últimos estados, entre Alagoas e entre Sergipe. O rio tem enorme importância desde a época colonial. O rio também foi extremamente importante para o povoamento da região. Já foi amplamente utilizado como meio de transporte, ainda é utilizado em menor proporção e continua sendo importantíssimo para o abastecimento de água, irrigação de lavouras e como gerador de energia elétrica. Nós temos que lembrar que a região do semiárido nordestino possui uma grande escassez hídrica. Ela possui períodos prolongados de seca e baixos índices pluviométricos, ou seja, pouca chuva nessa região. Número 2. Observe a imagem ao lado e responda as questões. Que elementos da natureza estão retratados na obra? O mar que serve de cenário para uma regata e a praia. É possível observar a vegetação também. Letra 100. Em sua opinião, por que os elementos naturais servem de inspiração para tantos artistas? É na opinião de vocês, tá bem, gente? Geralmente, geralmente a natureza serve como atrativo para artistas, para representar o que é belo e o que é natural também. Página 178. Não é de hoje que os estudiosos alertam para os estragos que as sociedades promovem nos recursos hídricos. Leia o texto a seguir e responda as questões. Este texto, pessoal, ele está retratando sobre alguns pontos de alguns rios em sete estados brasileiros. E está falando sobre as condições destes rios nestes estados brasileiros. Falando sobre a qualidade da água e sobre a preservação desta água também. Vamos lá então para as perguntas. Letra A. Segundo o texto, qual é a situação dos rios, córregos e lagos do Brasil? É preocupante, pois este levantamento constatou que 40% das águas analisadas apresentam uma qualidade ruim ou péssima. 49% apresentaram qualidade apenas regular. 35% qualidade ruim e 5% qualidade péssima. Letra B. Quais são as principais fontes de contaminação dos cursos de água? Esgotos e afluentes industriais. E também os desmatamentos. Geralmente os desmatamentos, gente, contribuem para a baixa infiltração de água no solo. E também para o assoreamento de rios. O assoreamento é quando formam-se bancos de areia dentro dos rios, tá bem? Quando esses sedimentos são transportados para dentro do leito dos rios. Letra C. O que poderia ser feito para diminuir a poluição das águas superficiais do país? Tratamento de esgotos e emissões industriais. Reciclagem do lixo. Reaproveitamento de água nos centros urbanos após um novo tratamento. Captação das águas das chuvas para diminuir a captação nos rios, córregos e lagos. Número 2. De que forma a agricultura pode afetar a disponibilidade de água potável para a população? Com o uso de agrotóxicos, né gente? Que podem poluir os rios e acabar atingindo o lençol freático. E com o uso indiscriminado também dos cursos de água e dos lençóis freáticos. Nas irrigações artificiais. Pode até mesmo, gente, levar ao esgotamento deste recurso. É este processo de irrigação artificial. Que faz a captação de água do lençol freático para irrigar a lavoura. Página 179. Em duplas, observem o infográfico a seguir e respondam as questões. É este exercício, ele podia ter sido feito de forma individual, né gente? Conforme a orientação. Eu vou trazer aqui o infográfico para a gente analisar. Mundo consumo doméstico de água. Observem os continentes onde existe um consumo maior de água. Observem os locais. Distribuição de água para uso doméstico. Onde que este consumo, ele é extremamente elevado, tá bem gente? América do Norte, Estados Unidos, Canadá, Austrália também. Alguns países da Europa também. Este uso doméstico, ele é bem elevado. 20% na lavagem de roupa. 5% na limpeza. 10% cozinha e água de bebê. 35% higiene pessoal. 30% descarga em vaso sanitário. Agora vamos lá para ver quais são as perguntas. Letra A. Quais são os países onde há um consumo insuficiente de água potável? Quase todos os países da África Subsaariana. Menos a África do Sul, a Namíbia e o Gabão. Pode-se mencionar Angola, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Uganda, dentre outros. Ou seja, são os locais onde a população tem acesso restrito à água potável. Letra B. Quais são as nacionalidades que consomem água de forma excessiva? É Estados Unidos, Canadá, Japão, Espanha, França, Itália. Letra C. Quais são os três usos domésticos que mais utilizam água? Higiene pessoal, descarga no vaso sanitário e também lavagem de roupas. D. Como é possível economizar água potável? Descargas econômicas no banheiro, banhos menos demorados, na hora de um saboar desligar o chuveiro. Fechar a torneira quando estiver escovando os dentes também. A gente pensa que não, mas economiza muita água. Reaproveitar a água da lavagem da roupa para lavar o chão ou o carro e etc. Então, todas essas medidas adotadas, gente, a gente imagina que vai economizar pouquíssima água, mas na realidade, no montante, quando soma o total da água economizada, é muita água que não foi embora. Agora são as atividades complementares, tá? Número 1. Como se formam as geleiras? Onde elas costumam se localizar? Como nós já vimos, as geleiras se formam a partir do acúmulo de neve que é superior ao degelo. Ou seja, essa neve vai se acumulando, vai sendo depositada em camadas, né? E para se formar a geleira, esse acúmulo deve ser superior ao degelo. É influenciada também, dependendo das regiões onde ela se forma, pelos ventos frios, é que contribui para a permanência dessas geleiras. Podem se localizar em regiões continentais ou em cadeias montanhosas. São as geleiras continentais ou as geleiras de montanhas. Número 2. Quais impactos ou derretimento das geleiras continentais podem ocasionar em cidades litorâneas? De que maneira este fato pode ser associado ao aquecimento global? Bom, gente, as cidades litorâneas podem ser tomadas pela água do oceano. Elas podem deixar de existir, inclusive, em função do aumento do nível da água. Como que isso pode ser associado ao aquecimento global? Para o degelo, para o derretimento das geleiras, é preciso um aumento da temperatura. E isso está diretamente relacionado ao aquecimento global, ou seja, o aumento médio das temperaturas globais, da temperatura global, que é impulsionado, inclusive, pela intensificação do efeito estufa, com a emissão de gases coluentes como o metano, que retém mais calor na atmosfera. Número 3. Como se formam os lagos glaciais? Dê exemplos. Se formam quando o volume de neve aumenta em uma geleira de montanha. Então, essa neve escorrega para o sopé dessa montanha, formando uma língua de gelo. No sopé da montanha, na base da montanha, as temperaturas são mais altas. Então, essa geleira, ela vai descongelar, vai derreter e vai dar origem a rios ou a lagos glaciais. Exemplo, os grandes lagos e os Estados Unidos e o Canadá. Número 4. Analise o mapa da página 173 e indique aos países que possuem estresse de água potável extremamente alto. Consulte um mapa multipolítico. Marrocos, Saara Ocidental, Líbia, esses três países na África. Arábia Saudita, Iêmen, Oman, Emirados Árabes, Irã, Paquistão, Afeganistão, Turcomenistão. Aqui é Turcomenistão, tá bem, gente? Faltou um N aqui. Uzbequistão e Cazaquistão também. Estes últimos, a partir da Arábia Saudita, localizados na Ásia. Cinco, quais fatores contribuem para a escassez de água potável em diversos locais do mundo? Crescimento populacional, expansão das cidades, da indústria e da agricultura, o que eleva a demanda por água potável. Além da poluição de rios, lagos e lençóis subterrâneos e o desmatamento de áreas florestais, que contribui para a redução da disponibilidade de água potável. Aquela água pode ser consumida. Número seis. O que é a água virtual? É a água que a gente consome e que a gente não vê. É como, por exemplo, a água utilizada nos alimentos. Sete, por que podemos afirmar que o acesso à água potável não é igualitária no mundo? Porque em regiões como a América do Norte, uma pessoa, em média, gente, até os anos 2000, tá bem? Ela utilizava em torno de 1.400 metros cúbicos de água por ano. Enquanto que no continente africano, até os anos 2000 também, uma pessoa utilizava, em média, 600 metros cúbicos. Então, a diferença é muito grande. E a gente tem que pensar também, não só no acesso, mas também na disponibilidade hídrica, que é desigual nos países. Número oito. Como está distribuída o uso de água doce em todo o mundo por setor econômico? A agricultura é a que mais consome, com 69% da água doce. Em segundo lugar, estão as atividades industriais, consumindo 19%. E, por fim, 12% vai para abastecimento residencial, comercial, de instituições públicas, privadas, né? Bom, sexto ano, finalizamos, então, a nossa correção, tá bem? É, bons estudos para vocês. Até a próxima aula. Mandem os trabalhos, tá? Para a escola. E lembrem-se, juntos no caminho certo. 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 Obrigado.